Hoje, a cripto já é parte do dia a dia das pessoas, é uma questão de realmente emergir, começar a consumir. Hoje, a Mono já oferece cartões que o cara consegue transacionar e o lojista receber em reais. Já existem alternativas onde o lojista pode receber em cripto mesmo. O BRZ, caso a pessoa não esteja confortável em estar no ambiente volátil, a pessoa pode receber e se posicionar em BRZ para continuar posicionada na moeda que talvez ele tenha que transacionar com fornecedores e etc. Então, acho que as pessoas que estão distantes desse mercado, normalmente o que eu costumo dizer é dê um primeiro passo, coloque algum valor para você começar a acompanhar de perto, porque é algo que certamente veio para ficar, que já está disruptando e está mais presente no dia a dia das pessoas, trazendo mais benefícios do que parece. Então, hoje, por exemplo, nossos usuários que consomem combustível e compram em supermercados, o cara já tem o dobro de cashback, vai até 10%. Então, a pessoa que está fora desse mundo hoje, o que ela obtém de cashback nas transações que fazem? 0,5%, 0,25%, mesmo assim, em um ambiente fechado. Então, há muitos benefícios, mais do que malefícios, mas é importante a pessoa também ir se informando, porque querendo ou não é um mercado em maturação. Então, existem sim players que não são tão sérios e players que são mais sérios, e essa fase de maturação acho que vai levar um tempo ainda. E aí, voltando no assunto do regulador, acho que a melhor forma do regulador poder se aproximar e acompanhar isso é fazer um pouco do que já está fazendo, talvez uma escala maior, que são esses sandboxes, onde eles comecem a trazer as empresas para perto, monitorar o que está sendo executado e, de alguma forma, criar uma aplicação para isso, regulado e acompanhar de perto. Ao meu ver, eu acho que em 2022 a gente tende a ter uma regulamentação para a cripto no mercado brasileiro. E aí, voltando no mercado brasileiro. E aí, voltando no mercado brasileiro.